Tem uma lei que o governador, em especial, é o responsável por ela. É a lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. O que diz essa lei? Diz que o governador não pode gastar mais do que 46,7% da sua receita com gasto de pessoal. Em 2017, graças a Deus, nós saímos do limite, mas eu tenho que fazer conta o tempo todo, porque a lei diz que eu não posso ultrapassar. Se eu ultrapassar, eu vou sofrer sanções definidas na lei. Eu já fiz uma convocação extra, que é o número que eu tinha anunciado no ano 2000, já chamamos 2.500, e aí quando finalizar essa etapa, acreditamos, até final de janeiro, a gente, definindo o número que vai ser efetivado, nós vamos chamar os outros 500 para fazer esta última etapa, e aí, após isso, encerrar o concurso.